Mais intimidade, no barraco da Segundona. Ah, meu Deus. Quer morar nesse barraco, não? Esqueza. Tem que ficar sofrendo humilhação. A mulher não faz a par dela. Não é feia dessa, é um lugar esquisito. Ai, ai. Quero outra vida. Eu tô perto disso, eu tô perto. Ai, meu Deus. Quer almoço, né? Quer isso, trem? Tá querendo almoço, né? Aqui, ó. Olha aqui a capoeira pro seu lado, aqui, ó. Chidum-dum, tá, Fih? Por que você não esperou com o almocinho pronto lá? Eu ia lá, já mudei tudo aí. Quando pra foto foi a mesma coisa, né? Você foi pra lá, pras festas, pro xixirerê, aí voltou, né? Com o rabinho aqui, ó. Puta as pernas aqui, ó, amor. Vem cá, dá, mocinho, né? Porque o seu lugar é aqui, tá? Deixa eu te falar, ano passado foi diferente. Esse ano, o América vai ficar lá no G4 até o finalzinho. E eu não quero mais saber de rolo, não. É o tijolo que você mandou eu comprar pra fazer My4. My4 pra quê? Você quer My4 comigo? Você sabe que eu não quero viver mais com você, que eu não tô afim mais dessa relação? Pelo amor de Deus, cai na real. Será que não dá pra você entender? Eu tô te falando isso tem uns 5 anos. Aí você insiste, você insiste. Eu volto pro final do ano. Aí neguinho faz errado lá, a gente perde os pontos e eu volto pro final do ano. E esse ano acabou. Acabou. Dá pra você entender? É isso aí, é isso que eu escuto, né? A gente dá amor, a gente dá carinho, a gente dá barriga por 9 meses pra fazer. Você quer aquele Cristina e Cleito Camargo, agora você dá o quê? O pé na minha bunda? Você dá o pé na minha bunda e me chuta? Você arruma outro, calma, calma. Ah, eu tô trouxa. A mulher é trouxa mesmo. Calma aí, eu quero almoçar. Eu tô morrendo de fome. Como é que a gente faz? Como é que você faz? É. Isso. Agora você vai lá pra primeira, né? Pra aquele restaurante de luxo, né? Vai lá e pede ele, eu quero não ver pagar a conta. Não, ainda não. Come, come a vontade. Vai comer, vai comer tudo. Arruma aí, arruma aí que eu tô te vendo. Arruma aí que eu tô te vendo aqui, ó. Eu vou tratar de arrumar esse quintal. Vou ficar com meio de campo de oi lá na primeira. Mas vou ficar com meio de campo aqui com a segunda. Porque terceira e debaixo da ponte eu não vou morar, não. Ô amor, já tô limpando aqui, tá? Daqui 15 minutos eu tô aí pra almoçar. E essa saga continua. Eu tenho dois aí querendo ficar com essa mulher, Leopoldo. Um que já está na segunda, que é o Tupi, com todo o mérito, né? Sim. Pode ficar com essa mocréia um ano só e o Tupi vai pra primeira. E o João Evili, que eu quero que essa mulher esnobe o João Evili ano que vem e mande ele pra terceira depois. E o Goiás vai ser empurrado pelo Cruzeiro? Pra baixo. Vai ser empurrado pelo Cruzeiro. Nós vamos capinar o Goiás. Cruzeiro 2x0 no Goiás. Cruzeiro 2x0. Eu não mude o apiriano com alguns e outros aí, não. Eu também não quero briga com o pessoal do Cruzeiro, não. 1x1. 1x1. Sem energia negativa em cima do América. É o que eu falei. Gol no começo do jogo pra derrubar a teoria do Serginho. 2x1 pro Goiás. E não vacila na...